Oi, eu sou a Marfê Maciliuc, eu sou do Rio de Janeiro e eu vou cantar As Curvas da Estrada de Santos na versão da Elis Regina. Se você pretende saber quem eu sou eu posso lhe dizer Entre no meu carro e na Estrada de Santos você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E na minha idade só a velocidade anda junto a mim Só ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor Ah, eu preciso de ajuda por favor me acuda Pois eu vivo muito só Ah, eu me sinto muito só Mas se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas As curvas da Estrada de Santos Onde eu tento esquecer O amor que eu tive E vi E vi pelo espelho na distância Se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As curvas se acabam E na Estrada de Santos E na Estrada de Santos Eu não vou mais passar As curvas se acabam As curvas se acabam E na Estrada de Santos Eu não vou mais passar Eu não vou mais passar Eu não vou mais passar As curvas se acabam E na Estrada de Santos O que é isso?